Não te preocupa, Bagual, Que campeiro não se engana Quem segue o rastro do sol, Sempre chega a Uruguaiana O caminho pouco importa, Alegrete eu ir daqui Pois que quando a gente volta, Tanto faz por hoje Segue esse rumo e te vai, Quando o sol apaga as brasas Pois quem bebe do Uruguai, Não vive longe de casa Barranqueiro e campeiro, Esse teu campo Vai no vento feito um chasque, Campo afora Nessa terra onde eu nasci, E amo tanto Mas que volto qualquer dia, A qualquer hora Quero ouvir! Barranqueiro e campeiro, Esse teu campo Vai no vento feito um chasque, Campo afora Nessa terra onde eu nasci, E amo tanto Mas que volto qualquer dia, A qualquer hora Por onde quer que se ande, Na velha Sinaragana Por onde quer que se ande, Na velha Sinaragana No Rio Grande, Quem não foi a Uruguaiana? Quando o verde das pastagens, Se dourar nos arrosai, Deixa peras na paisagem, Por quem canta os cardeais? Chegue rumo e companheiro, Pronto está meu coração, E acharás algum parceiro, Pra cantar essa canção Barranqueiro e campeiro, Esse meu campo Vai no vento feito um chasque, Campo afora Nessa terra onde eu nasci, E amo tanto Mas que volto qualquer dia, A qualquer hora Viva o Gaiano! Viva o Gaiano! Viva o Gaiano! Uruguayana!